Música Começamos com a Denise congelada, né, Denise? Está sem o microfone, está desligado o seu microfone, Denise? Isso, ligou o microfone. Agora foi. Isso. Ok? Contigo, Denise, pode abrir a atividade. Ok. Bom, boa noite a todas, todos e todes. Estamos aqui numa palestra com o professor Bigode, que vai nos falar a respeito de outras formas de trabalhar com matemática. É a primeira live que nós estamos fazendo, que a Secretaria de Formação está fazendo, direcionada para os professores, né? E as outras lives foram abertas ao público. E é assim que nós estamos iniciando esse trabalho com o intuito de que o professor possa diversificar, né, as formas de encarar os conteúdos nessa live de hoje, especificamente a matemática, e que ele possa utilizar algumas das nossas atividades. O professor Antônio José e o professor José Carlos, que está conosco também nessa live, e que fará a apresentação formal do professor Antônio. Muito obrigada. Boa noite. Que tenhamos um bom trabalho. Olá, boa noite, Denise. Prazer a todos. Presente Zé na live. Boa noite, Zé. Eu vou fazer uma apresentação. O Bigode, o nome dele é Bigode, faz muito tempo, né? E está, inclusive, nos livros didáticos dele. É Bigode, então... O Antônio, ele não gosta muito, viu, Denise? Mas o José Antônio é um bonito nome. Minha mãe me chama de Antônio. Ele tem de não lembrar quem é ele. Bom, enfim. Fazendo uma apresentação breve, para a gente ir direto para o Bigode, o Bigode é doutor em didática na matemática pela Universidade Autônoma de Barcelona, na Cataluña, Espanha. É licenciado em matemática pelo IMIUSP, né? É jornalista profissional, especialista em educação e divulgação científica, pesquisador do Centro de Educação Matemática, especialista em metodologia, currículo e avaliação. É formador de professores. Eu tenho na memória que o Bigode passou várias... Mais de um mês, dois meses, aqui na cidade de Santo André, fazendo formação com os professores da rede municipal. Seis meses. Seis meses. Seis meses, olha. Seis meses. Bem mais de um mês. Então, eu acho que essa apresentação está de bom tamanho, né? Ok? O meu papel aqui na live é porque a Denise achou que, como sou professor de matemática, seria um intuito estar presente acompanhando essa conversa. Mas, como o Bigode é meu amigo, é óbvio que eu estaria presente, certo? Então, Bigode, com a palavra aí, você toca o barco, está bem? Ok. Bom, gente, então, antes de mais nada, muito obrigado. Eu estou olhando a tela lá, mas eu não estou vendo minha apresentação. Então, chama a atenção aí do Israel, porque eu não estou vendo... Está aparecendo já. É? Já? Para mim, está aparecendo. Está aparecendo os três do lado e do outro. Agora sim, agora sim, agora sim. Muito obrigado. Bom, pessoal, professores, educadores, professores e professoras, da região do ABC. É um grande prazer estar aqui com vocês. Estar nessa parceria de trabalho com o Simpro ABC. Estar com o meu velho amigo, grande amigo, José Carlos. É um amigo. Nós fomos companheiros de luta, de movimento estudantil. Nós fizemos o mesmo curso, né? Nós fomos formados em licenciatura pelo IMIUSP. Ele também é um doutor em educação matemática. Talvez vocês não saibam, mas eu sei, né? E aí nós estamos nessa parceria, né? Ele me convidou e para mim é um grande prazer dividir meu trabalho, minha pesquisa, com professores que são colegas. Por que colegas? Porque eu, apesar de ser um acadêmico, autor de livro didático, apresentador de série de TV, eu continuo dando aula, gente. Eu ainda dou aula. Dou aula para o ensino fundamental, dou aula para o ensino médio, né? E isso é uma coisa que me alimenta, né? Porque quando eu vou fazer livro didático, quando eu vou fazer pesquisa, eu estou falando de uma escola real, uma escola que eu conheço, alunos reais. Eu não estou idealizando, né? Então, é essa experiência que eu venho trocar com vocês. Bem, nós definimos como tema para essa palestra esse título aqui, Atividades e Problemas para o Ensino Fundamental e Médio. E aí eu quero dizer para vocês que eu vou tratar desse assunto de duas ou três perspectivas, né? Eu quero falar da questão da relação da matemática com o mundo real, né? Então, eu quero falar da contextualização das aplicações matemáticas, né? Quero falar um pouco da... Desculpe, é o frio. Da matemática recreativa, mas, em suma, nós estamos perseguindo algo que eu vou chamar de matemática significativa, tá? Então, isso que nós vamos tratar é como foca a matemática recreativa, como coisa séria, tá? Então, eu não estou falando, olha, vamos fazer as crianças ficarem felizes com a matemática. Não é isso daí, né? É a possibilidade de oferecer tipos de matemáticas que não caem em vestibular, tá? Mas que desenvolvem a capacidade de reflexão, de raciocínio e uma série de operações de natureza cognitiva. E o foco, que é a abordagem que eu procuro ter, é a educação matemática realística. O que significa a educação matemática realística? Trazer a realidade para dentro da sala de aula. E o que é que eu estou querendo dizer com trazer a realidade para dentro da sala de aula? Eu trago a realidade para dentro da sala de aula para ter uma probabilidade, uma possibilidade maior dos alunos pensarem matematicamente fora da sala de aula. Essa questão de que os alunos têm que pensar matematicamente fora da sala de aula tem a ver com uma série de aspectos, né? Primeiro, primeiro aspecto que eu vou chamar a atenção. Matemática é uma atividade humana, é da natureza humana pensar matematicamente. Da mesmo modo que eu posso dizer que respirar, desejar, gostar de um alimento, isso é da natureza humana, gente, apreciar a natureza. Há vários estudos científicos que mostram que o pensamento matemático é da natureza humana. E o que eu estou querendo dizer com isso? Que ele ocorre independente de esses indivíduos serem instruídos. Um dos grandes caras que chama a atenção para isso é o professor Ubiratanda Ambrósio. Faleceu esse ano, no mês de maio, no dia 12 de maio, que criou a etnomatemática. O que a etnomatemática dizia? Diz. Existe um conhecimento matemático de povos culturalmente distintos. Então, os indígenas fazem matemática com algum tipo de complexidade. os sapateiros fazem matemática com algum tipo de complexidade. Não são só os engenheiros da NASA que fazem matemática. Então, essa é uma primeira ideia que eu quero colocar para vocês. A matemática que eu quero discutir com vocês da perspectiva da educação matemática realística, ela trata da experiência de aprender e fazer matemática. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que os seus alunos, não importa que idade tenham, não importa, é dos 6 aos 17 quando eles saem da escola. Eles são capazes de fazer matemática sofisticada. Agora, por que a gente acha que eles não são capazes de fazer matemática sofisticada? Muitas vezes porque o próprio professor não sabe exatamente o que é pensar matematicamente. Então, mas como é que essa matemática ocorre? Ela ocorre por meio do enfrentamento de problemas, por meio de atividades de conexão, por meio da capacidade das crianças, adolescentes e jovens fazer relações. Então, a nossa meta é a busca de uma aprendizagem significativa e crítica. Não basta ser significativo. o que é uma aprendizagem significativa? É aquilo fazer sentido para o indivíduo. É isso que é. Nesse sentido, eu destaco aqui, eu estou apanhando aqui da apresentação, alguns referenciais. Aprender pela descoberta, reinventar matemática, investigar matemática, resolver problemas, interdisciplinaridade, modelagem, aprender e interação com os colegas, a comunicação matemática, etc. Tudo isso na contramão de outra coisa, que se opõe. Educação autoritária não tem nada a ver com a educação pela descoberta. A educação pela descoberta é o professor dar a situação, permitir que o aluno explore aquilo, envolvido, descubra. A educação autoritária é aquela que prescreve, que diz o que o aluno tem que aprender. Aquela que chega assim, para resolver uma equação do segundo grau, tem que usar a fórmula de Bhaskar, que é x igual a menos b, mais ou menos, x quadrado b, ao quadrado menos 4c, dividido por 2a. A educação bancária, tão bem falada por Paulo Freire, é aquela que diz que a cabeça do aluno é oca e a gente vai enfiando coisas lá dentro. Isso é falso, isso não é baseado em nenhuma investigação. Os alunos têm saberes matemáticos como têm saberes de outras áreas. Existe uma grande pesquisadora na área da alfabetização chamada Emília Ferreiro e ela demonstrou e se tornou Universal que os alunos se alfabetizam quase que sozinhos e quando eles chegam na escola, é papel da escola organizar aquela leitura de mundo que eles já fazem. O exemplo que eu quero te dar é o seguinte, ele pode não saber que B mais A é B, B mais E é B e assim por diante. Ele pode não ter decorado B, 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 mas ele lê ali Coca-Cola. Aí ele lê uma outra palavra que é um rótulo da palavra coco que tem coco e ele faz hipótese que o CO que é o CO de coca e o CO de coco tem alguma coisa a ver. Então ela mostra que os alunos têm hipótese sobre leitura, sobre as regras da gramática e é papel da escola organizar e dar um sentido para aquilo. Então nós estamos falando contra a ideia da educação autoritária, educação bancária, aluno passivo, aprendizagem mecânica, decoreba, trabalho braçal, prescrição, ensino fragmentado, treinamento e colocar como foco para o ensino a nota. Isso é uma das maiores tristezas que existem no sistema de ensino. É o aluno perseguir uma nota e não uma aprendizagem. Bem, nós temos muitas propostas alternativas em relação a isso e é o que eu vou tentar mostrar para vocês. Muito bem, eu vou pedir licença para vocês que algumas coisas que eu vou apresentar aqui elas são muito, muito rápidas, tá? Então essa apresentação que eu estou fazendo aqui agora é essa tela de fundo azul escuro, né? Esse carinha aqui do lado sou eu aos 10 anos. consegui achar uma foto minha aos 10 anos, né? E eu coloquei esse ponto de interrogação para dizer assim as minhas agruras quando eu tinha 10 anos. Quando eu tinha 10 anos, eu tinha que aprender as regras de visibilidade do 2, do 3, do 4, do 5, do 6, do 8, do 9, do 10, do 12, do 25, do 100, do 125. O professor que dá aula no sexto ano sabe muito bem do que eu estou falando. Isso daí está aí praticamente eu não sabia que eu trabalhava eu estudava numa escola muito autoritária, muito rígida, muito conservadora. Eu estudei em colégio de padres e a gente não podia fazer pergunta. E aí eu passei parte da minha adolescência com perguntas na minha própria cabeça que eu nunca pude fazer para os professores. por exemplo, o professor falava que a matemática era a ciência das leis gerais. Aí eu me perguntava, ué, então por que nos critérios de visibilidade cada número tem uma regra própria? Onde é que está a generalidade disso? Olha a lista, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, e eu me perguntava, ué, por que pulou a regra do 7? Como é que eu posso saber se o número é dividido por 7? Será que existe uma regra para o 7? Por que que na regra do 8, vocês vão se lembrar, eu pego o número, 3.452, era simples a regra do 8, você separa a centena, que é o 452, realiza a divisão e verifica se é divisível por 8. Então eu falava assim, mas que raio de critério é esse? Eu tenho que fazer uma divisão grande, que é o número da ordem nas centenas, no braço, na mão. E aí tinha a regra do 9, que era fascinante, somos algarismãs, nunca ninguém me explicou por que que ela funciona. E tinha no meu livro didático a tabuada do 1, e eu me perguntava, por que que precisa de tabuada do 1? E aí outras perguntas, por que que eu tenho que saber a regra do 25, a do 25, por que que não tem regra por 13, por 17, etc. isso chama a atenção de vários aspectos que eu chamaria de arbitrários, de uma tradição curricular que não tem nada a ver com aprendizagem significativa. A aprendizagem significativa está intimamente ligada com a ideia de eu explorar, descobrir, explicar, entender por que é assim. então isso daí é um exemplo que eu trago lá da minha adolescência, né, tá? Aí há uma série de coisas, né, por exemplo, o ensino de matemática fala que a gente tem que focar na resolução de problemas, mas aí eu pergunto para vocês, o que que são realmente problemas, ok? O que que são problemas? Será que o que a gente propõe para os alunos são problemas? Será que aquilo que está na possibilidade é um problema, tá? Bom, e antes de mais nada, eu quero deixar claro que eu não estou subestimando os colegas, professores que estão me assistindo. Muito provavelmente, uma grande parte desses professores já se colocou essas perguntas, já foi atrás, já estudou, fez uma TCC, fez um mestrado e tem uma posição crítica e faz uma matemática mais significativa. eu estou aqui na minha palestra para chamar a atenção dessas coisas e articular elas, né? Mas, por exemplo, desde 1980, que os currículos de matemática do mundo inteiro, isso começou lá nos Estados Unidos, mas se espalhou pelo mundo todo, né? Foi publicado um documento lá nos Estados Unidos pela Associação dos Professores de Matemática. Atenção, foi o NCTM, o que quer dizer NCTM? National Council of Teachers of Mathematics, ou seja, Associação Nacional de Professores de Matemática. Quem determinou o currículo de matemática lá nos Estados Unidos nos anos 80 foram os professores, não foi o MEC que prescreveu a BNCC. Entendeu? Não veio de cima para baixo, foi de baixo para cima, tá? Foram os professores. Baseado no quê? Nas suas experiências, naquilo que funcionava, naquilo que dava certo, na criatividade dos professores, no desejo de ensinar com significatividade. E, então, eles colocaram oito itens que determinavam os parâmetros para um currículo de matemática. E o primeiro item é o foco do ensino de matemática deve ser a resolução de problemas. Atenção, isso não é novidade para ninguém, tá? Embora não seja tão praticado como deveria ser. Tá bem? claro isso para vocês? Quando eu digo que não está sendo bem praticado, é que é o seguinte, uma coisa é o desejo, a outra coisa é o que a gente consegue fazer. Quando você olha os livros didáticos, e eu sou autor de livros didáticos, eu sei do que estou falando, eu escrevi livros didáticos e eu busquei uma orientação e essa orientação ela não é bem-vinda por uma série de segmentos da educação, né? Por exemplo, os meus livros didáticos são escritos para serem lidos, eles não são guias, o professor fala, abre na página tal, eles são guias para despertar pensamento, tá? E o professor vai gerenciando. Muito bem. Mas a maioria dos livros didáticos não tem problemas verdadeiros. Então eu vou discutir com vocês o que é um problema. Atenção. O que é um problema? Atenção. Vamos lá. Opa. Quanto que é 3x5? Fala aí, Zé Carlos, rápido. Quanto é 3x5? 15. Muito bem. Qual é a área do retângulo que tem base 5, altura 3? 15. Muito bem. Mas enquanto que eu estou falando dos nossos professores, qual é a área de um paralelogramo cuja base mede 5 e altura é 3? 15. Agora eu vou esperar o pessoal responder, viu, Bigode? Tá. Agora, preste então. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome, Zé Carlos? José Carlos. Muito bem. Pessoal, agora vocês vão ver um silêncio. Zé Carlos, qual é a área de um paralelogramo cujos lados medem 5 e 3 e cuja altura mede 4? Pode ser um trapézio, né? Não. São paralelos, lados? Paralelogramo. Paralelogramo, então é tudo bem. Então, lados é 4, 5, não, não. Espera aí, 4, lados, 3 e 5, ou 3 e 5, altura? Altura relativamente a qual base aí? Você que tem que decidir. Então, se for relativamente a base de 5, é 20. Se for relativamente a base de 3... Ele não responde mecanicamente, nem o aluno não responde mecanicamente. As quatro perguntas anteriores, você responde mecanicamente. Você responde com a mesma naturalidade com a qual você responde qual é o seu nome. Então, eu pergunto para vocês, em qual dessas questões você precisou raciocinar? Certamente na quinta, né, Vigosa? Certamente na quinta, porque você tem que tomar uma posição sobre esta altura é relativa a que base. E aí, você vai fazer uma imagem na cabeça ou no desenho no papel para dizer em que condições que isso é factível. Então, você vai verificar se a base for 5, jamais a altura seria 4, tá? Então, a base necessariamente é 3, então, nesse caso, a área desse paralelogramo seria 3 vezes 4, que é 12. Então, só tem um problema nessa lista de 5, é aquele que te mobiliza o raciocínio, aquele que exige que você ponha coisas em relação, aquele que realmente exige que você raciocine. Então, isso é um problema. Então, agora, eu já me sinto em condições de dizer para vocês o que é um problema. Atenção, atenção, porque eu não tenho nada escrito na apresentação, tá? Essa definição de problema que eu vou falar para vocês, ela é uma mistura de falas de pessoas das mais variadas áreas. Eu tenho um livro aqui de arquitetura e de design, de gente que mexe com projeto, eu tenho um livro de ciências, eu tenho filósofos, tenho de matemática, tenho de psicólogos, tá? Um problema é uma situação que eu tenho que enfrentar por necessidade ou desejo, mas que tem que ter um nível de obstáculo. Se não tiver um nível de obstáculo, não é problema. Se eu respondo mecanicamente, não é problema. Se você me der uma equação de segundo grau para eu resolver, eu resolvo com o pé nas costas, isso para mim não é um problema. Simples assim, tá? Se você pegar um aluno universitário mediano e pedir para ele encontrar a derivada de uma função, ele está lá no terceiro ano, ele resolve quase que menos economicamente. Agora, há uma série de tarefas que para nós é problema. Ou porque a gente não tem aquela expertise, né? Ou porque a gente precisa investigar. Então, o que realmente é importante para a formação das crianças, dos adolescentes, dos jovens, são problemas. É aquilo que vai fazer ele deslocar e mexer nas estruturas do pensamento. É isso que vai elevar ele e colocar ele em um outro patamar. Muito bem. Eu acho que esse recado está dado. Eu espero que esteja dado. Tá? A outra coisa que eu estou mostrando aqui para vocês nessa tela é que isso daqui é um pouco a cultura do chamado ensino tradicional, que é a fragmentação. Né? essa imagem que está aqui à direita, ela é... Desculpe. Ela é uma ilustração de um livro maravilhoso publicado nos anos... nos anos... 1980, né? E que teve a participação, eu acho que até do Paulo Freire, chamado Cuidado Escola. É um livro belíssimo. Né? E ele chamava atenção sobre a fragmentação do conhecimento. ou seja, eu vou ensinar coisas como se fossem caixinhas, etc. E dentro de cada gavetinha dessa, continua fragmentada. Por exemplo, até 1970, mais ou menos, a matemática sempre foi apresentada como três gavetas dentro de uma gaveta. Dentro da gaveta matemática tem as gavetas aritméticas, áudio e geometria. hoje, algumas escolas têm uma nova gaveta, que é a estatística, tal, tal, tal. O problema é a fragmentação. O problema é você ensinar as coisas sem sentido ou pelo trabalho braçal e etc, etc e tal. Esse livro que está aqui ilustrado ao lado era o livro do meu avô. Tá? Você não consegue enxergar ele, eu poderia até aumentar, mas você consegue ter uma ideia do que é. Então, ele é um livro de cálculo e ele passa a mensagem de que, para aprender a calcular, basta treinar, 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 treinar. Então, esse livro tem 4.269 exercícios praticamente iguais uns ao outro. Isso daqui eu vivi muito na minha infância e adolescência, é chamado carroção. E é possível que muitos professores continuem ensinando frações desse jeito. O que eu acho uma grande violência. Por quê? Não tem significado nenhum. Dificilmente você vai encontrar uma situação prática em que é necessário fazer esse tipo de conta. Dificilmente você vai encontrar uma situação real em que o denominador é 11, 13, 17, coisa parecida. Mas isso contribui para o aluno achar que matemática é enfadônio. Simples assim. Eu poderia dar uma palestra só sobre como é que deveria ser o ensino de frações. Bom, eu vou correr um pouquinho. em primeiro lugar nessa tela eu estou apresentando uma das minhas inspirações que é esse educador matemático alemão que se radicou fugido do nazismo se radicou na Holanda chamado Freudenthal. Ele é o cara que é considerado o pai da educação matemática contemporânea. ele já está falecido, ele também era poeta e tal. E ele é o cara que desenvolveu o que a gente chama de corrente didática da educação matemática realística. Vou ler para vocês. Educação matemática realística é uma corrente didática baseada na resolução de problemas reais, factíveis significativos a partir de experiências cotidianas em lugar de regras abstratas divorciadas da realidade vivencial cognitivo dos alunos. Então, ela tem alguns pilares matemática como atividade humana, é da natureza humana pensar matemática. Resolução de problemas reais e não problemas artificiais. Problematização do real, problemas reais, problemas reais. Ok? Eu tenho alguns exemplos, se tivesse mais tempo, se fosse uma oficina, eu ia brincar com vocês. Mas, por exemplo, vou falar uma coisa para vocês, muito contemporânea, que saiu no jornal ontem. Saiu no jornal ontem uma proposta de mudança na lei eleitoral para mudar o sistema que determina o presidente. O regime que a gente vive atualmente é o regime do dois turnos, os dois primeiros que têm mais votos vão para o segundo turno, aí tem uma nova eleição entre o primeiro e o segundo. O que foi apresentado ontem era uma coisa do tipo seguinte, você vai dar pesos, você vai votar em cinco caras, peso um para o cara que você quer eleger, peso dois para o cara que você acha um pouquinho pior que aquele, peso três para o outro e assim por diante. E aí, nesse formato de pesos, você define alguém que vai ser o presidente, o governador ou o prefeito, tá? Sumiu a minha tela aqui, o que aconteceu? Vai aparecer. Mas eu acho que vocês estão vendo ela. A nossa, nós estamos vendo, Bigode, para ficar tranquilo. o meu computador da direita que sumiu, tá? E, bom, alguém está inventando aí uma poção mágica, né, para o sistema eleitoral, mas isso não é novidade, não, mas é um problema do real. Que tal colocar os alunos para pensar o que seria um modelo justo para uma eleição? De modo que não fosse alguém que todo mundo repudia, né? esse tipo de coisa faz parte do que eu estou chamando de problematização do real. É possível pensar nisso? Existem modelos matemáticos, eu tenho um livrinho aqui que eu acabei de pedir, foi publicado na Espanha, que trata da matemática das eleições. E são teorias de 100 anos atrás, mas super tranquilos de serem trabalhados na sala de aula com um grande envolvimento dos alunos. na educação matemática realística. A realidade como fonte. Então, a fonte não são os exercícios que vão cair nas Olimpíadas ou no vestibular. A fonte são problemas da realidade. O que são problemas da realidade? Bom, aí nós precisaríamos fazer um curso, mas eu tenho uma variedade de coisas para mostrar para vocês, se der tempo eu vou mostrar para vocês. Reinvenção, ou seja, muito do que eu quero ensinar para o aluno, eu posso criar uma situação para ele descobrir por si só. Então, a reinvenção está intimamente ligada ao processo descoberto. Por outro histórico, as palavrinhas chaves é problematização, investigação, matematização. Ah, a matemática para a descoberta apareceu aqui. E pensar matematicamente. Gente, nós somos professores de matemática. É nossa obrigação desenvolver a habilidade de pensar matematicamente e não treinar eles. Bem, o Freud, então, ele tem vários princípios que eu não vou discutir aqui, princípio da atividade, princípio da realidade, princípio da reinvenção dos níveis da interação. Não vou discutir todos esses tópicos aqui. Eu acho que eu vou falar mais do princípio da atividade e da realidade. E vou mostrar para vocês alguns aspectos. Por exemplo, vamos lá. divisão de frações é um conteúdo que a gente ensina. Como é que a gente ensina? A gente prescreve, a gente fala, pega o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Mas a adição e a subtração, a gente enche a pança deles de pizza, de barra de chocolate, etc. E quando vai para a multiplicação e divisão, a gente desconversa, sai subiando de lado. E sabe por quê? porque a multiplicação e a divisão são operações abstratas que não conseguem ser suportadas por modelos, como, por exemplo, da pizza da barra de chocolate. Para você entender a divisão de frações, você precisa ter uma noção de operação inversa, é abstrato, é matemática pura. Você não vai, você vai ter super dificuldade, você vai forçar a barra, se quiser usar a barra de chocolate para ensinar a divisão de fração. Olha, quando eu estou querendo dizer que não é tão natural ensinar determinados conteúdos, por exemplo, a soma de frações no Brasil, em Santo André, em São Bernardo, em Cuba, na França, nos Estados Unidos, na Rússia, na China, na África, é muito comum que os alunos façam somar os numeradores dividido pela soma dos numeradores. Isso é super comum. Eu estive, gente, num congresso no Canadá em 1987, reunimos 200 pesquisadores do mundo todo para discutir os erros em matemática. E eu descobri que esse tipo de erro é universal. Crianças do mundo inteiro cometem esse erro. Mas, na verdade, não cometem. São hipóteses essas coisas. E existem contextos em que aquilo funciona, mas não funciona para matemática pura. Por exemplo, olha um contexto em que funciona. Presta atenção que eu não estou desenhando ali. Existe uma das ideias de fração que não é relação parte toda, que é a ideia de razão. Tanto para tanto. Então, por exemplo, você imagina um jogador que no primeiro turno do campeonato ele marcou dois gols em três jogos. E no segundo turno do campeonato ele marcou cinco gols em sete jogos. Qual é a relação entre gols de jogos? É sete por dez. Então, aquele modelo errado da adição associada à pizza e barra de chocolate não funciona quando a ideia de fração é uma razão. E se eu quero quebrar nos alunos isso é legítimo. E se eu quero quebrar nos alunos essa ideia eu tenho que fazer eles quebrarem na própria cabeça. Então, por exemplo, quando há 40 anos atrás os alunos fizeram uma regra como essa ao invés de eu dizer que ela estava errada eu dei vários exercícios para eles resolverem e eles resolviam. Por exemplo, um aluno falou assim isso aqui funciona porque é até comutativo. Se eu trocar a ordem das frações continua dando certo. Isso é legítimo. mas quando eu dei como tarefa somar meio mais meio que pela regra deles deveria dar dois quartos eles começaram a rejeitar a regra deles. Por quê? Porque o senso comum deles sabia por intuição que a soma de duas metades teria que dar uma. Aí eles se tornaram mais abertos para enfrentar uma regra que não era natural. isso daí é para falar de significatividade. Tá bom? Eu tenho um outro exemplo de como crianças inventaram reinventaram uma divisão de frações só não vou ter tempo para fazer fica para uma outra hora. Agora vamos falar do princípio da realidade que é uma coisa importante do que eu quero discutir com vocês. Tá? É um dos seis princípios lá do Freud. Então o Freud então dizia se a matemática surge como matematização organização da realidade a aprendizagem da matemática também deve ser originada dessa realidade. Isso não significa só manter a disciplina conectada ao mundo real ou existente ou palpável. Tá? Mas sim ao realizável ao imaginável ou aquilo que é razoável. e o que é que eu estou querendo dizer? O realizável é o realizável na mente. Ok? A palavra em holandês zis realizerem daí vem a palavra de educação matemática realística no holandês realizerem é realizar na mente tornar real na mente. Então essa é a ideia. Hoje por exemplo vou contar uma coisa pessoal para vocês eu dei uma aula para alunos de 6, 7, 8 ano de geometria tá? E a gente está fazendo um tópico chamado geometria dos recortes e a atividade é uma atividade de geometria em que eles não desenham nada que eles realizam operações mas todas elas na mente. E eu contei para eles algo que eu vou contar para vocês também. Eu durante muito tempo eu dei aula num supletivo aí no Ipiranga no bairro do Ipiranga que é próximo de vocês só curiosidade eu nasci bem próximo de vocês eu era do alto do Ipiranga do lado de lá da avenida acho que chama Tancredo Neves tinha uma coisa chamada Campo da Pálvora que era um monte de campos de futebol de várzea e do lado do lado de lá não do Ipiranga hoje é a favela do Heliópolis e Santander está aí pertinho e eu na minha infância cheguei a morar em Santander tem vários tios que moram em Santander mas por que eu estava falando de Santander? esqueci esqueci você estava falando da geometria feita na cabeça então quando eu dava aula no Ipiranga que é um bairro aí no bairro de Ipiranga perto do museu tem o Instituto Padre Chico que é o Instituto de Formação de Jovens Cegos na época o Instituto Padre Chico não tinha ensino médio e eu dava aula num supletivo que era muito próximo duas, três quadras então os cegos que tinham feito o antigo ginásio eles iam estudar com a gente lá no supletivo então eu dei aula para mais ou menos 12, 15 cegos ao longo de 3, 4 anos para dar aula para eles eu precisei ensinar e eu precisei que eles me ensinassem e eles me ensinaram o Braille e eu vou falar uma coisa para vocês que vocês vão ficar de olho arregalado os melhores eu já dei aula em muita escola de tudo quanto é tipo eu dei escola técnica aqui em São Paulo pública que hoje é uma ETEC eu dei aula em escolas elite Santa Cruz Oswaldo Andrade Vera Cruz escola de elite o que é uma escola de elite? é uma escola em que o salário que eu ganho não dá para pagar a mensalidade do filho isso para mim é uma escola de elite eu dou aula em uma escola que a mensalidade é 5 mil reais oh meu Deus mas em todos os meus 40 anos de atividade docente os meus melhores alunos de geometria eram cegos incrível isso eles conseguiram abstrair eles faziam tudo na mente é uma coisa realmente excepcional então isso só para dizer que a questão do realístico que eu trabalho na minha didática é sempre por a mente o raciocínio para funcionar não necessariamente as mãos agora vamos falar um pouquinho de educação matemática realística o que vocês estão vendo nas imagens aí aqui no meu youtube ainda não apareceu as imagens desculpa aí eu ficar tossindo minha casa é muito fria já apareceu aí ainda não apareceu vocês estão vendo imagens estão vendo eu que ainda não vi aqui cada coisa dessa ela é possibilidade de discutir discutir matemática ideias matemáticas relações matemáticas propriedades e etc e tal tem várias coisas que a gente podia falar aqui né eu vou selecionar algumas delas por exemplo todo mundo já viu uma persiana qual é o barato da persiana ora a persiana ela tem as lâminas que para funcionar para ser persiana é as lâminas tem que estar sempre paralelas caso contrário vai vazar luz ok moral da história elas fazem o mesmo ângulo com essa vertical agora alguém já se perguntou por que que esse procedimento de puxar a cordinha garante que as lâminas da persiana estejam sempre paralelas tá é o mesmo princípio da basculante que a gente chama de vitro aquela janela tá que 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 tem opa opa espera um pouquinho eu tenho que tirar o som agora tá aparecendo aqui tá é então bem se você for investigar ou propor que os alunos investirem eles vão descobrir que ali naquelas cordinhas que estão sustentando as barras tem uma estrutura em formato de paralelogramo e qual é a propriedade do paralelogramo o os lados de um paralelogramo são sempre paralelos então eu tô falando de matemática no cotidiano oi eu tô ouvindo minha própria voz aqui é vocês se lembram dessa moeda aqui de 25 centavos lembram dela lembra ô Zé Carlos você se lembra pode ser verdade eu não lembrava que tinha um sextavado aí não oitavado é epitavado é epitavado olha só é uma coisa do cotidiano que nos escapa é um epitágono regular que tá ali que coisa eu não lembra na Europa no Canadá as moedas são realmente epitavadas só que elas são curvas e aí é uma discussão que eu não vou poder traçar aqui que são curvas de largura constante curvas de largura constante o círculo é uma curva de largura constante por que que tinha que ter moeda largura constante por causa das máquinas movidas a moeda porque as extremidades da moeda tem que bater nas duas extremidades dos sensores tá o Brasil tentou imitar mas ele não fez exatamente uma curva de largura constante ele fez uma circunferência e não terminou o serviço eu tenho uma imagem pra mostrar pra vocês eu tenho uma imagem pra mostrar pra vocês se der eu ainda mostro ainda hoje pra vocês verem como é que são curvas de largura constante e moedas europeias tá mas aí tem uma geometria pra gente discutir com o aluno essa imagem aqui de cima 780 e 755 é uma imagem que eu tirei do metrô na época que nós estávamos tendo crise energética era o governo aqui o Alckmin tá e essa vou ver se eu tenho ela aqui vou correr vou ver se eu acho eu deveria ter pera um pouquinho só eu deveria ter ela isolada porque tendo ela isolada a gente pode fazer a problematização dela deixa eu localizar aqui achei ok vocês estão vendo ela aí agora sim tá muito bem eu tô lá dentro do metrô parou o metrô por queda de energia parei em frente essa placa tirei a fotografia levei pra sala de aula aliás eu explorei isso daí numa aula pública no anfiteatro aí da Secretaria de Educação de Santo André que tinha cerca de 500 professores e a questão era aqui tem uma imagem o que que a gente faz com isso na sala de aula tem vários problemas que a gente pode discutir com crianças eu sei que tem muito professor do ginásio aí do ensino fundamental dois do ensino médio se quiserem me provocar eu puxo situações isso daqui eu trabalho no ensino primário mas ele é ele é um bom exemplo de como que a gente deve problematizar e levar situações para os anos pensarem eu coloco essa imagem e proponho que os alunos falem sobre o que eles estão vendo e os significados disso a primeira coisa que se faz que que esses homenzinhos aí né aí as crianças facilmente dizem um está correndo para um lado outro está correndo para o outro aí algumas crianças que dizem que isso está significando rota de fuga rota de fuga não é natural mas é natural quando você vive num meio urbano dentro de um buraco chamado metrô rota de fuga ok aí entra de novo a questão da cultura para eu produzir significado para isso aí eu digo o que que esse 155M significa demora demora um pouquinho tal vai um dá um palpite outro dá um palpite até que alguém arrisca dizer que a saída mais próxima está a 155 metros então a gente está falando até agora a gente falou de direção sentido e medida aí a gente pergunta para eles se você quiser sair rápido por onde você sairia pela direita ou pela esquerda e isso vai envolver comparação de números comparação de números quem é maior 155 780 tá se eu falar para eles olha fulano de tal foi para a esquerda fulano de tal foi para a direita quem andou mais tem comparação de novo agora e se eu perguntar quanto há mais aí vai é uma situação que envolve subtração né aí eu perguntei isso daí eu perguntei aí no plenário da Secretaria de Educação com cerca de 500 ou 400 professores não me lembro quanto mas era bastante e vocês sabem muito bem o que são professores professor quer muito aprender quer muito estudar mas com quem ele vai deixar o filho então várias professoras levaram seus filhos genial aí eu pedi para eu fazia perguntas mas eu pedia só para as crianças falarem com isso eu queria mandar o recado para os professores se você der liberdade para as crianças e falarem interagirem dizerem o que pensam o que elas estão descobrindo o que elas estão vendo elas vão falar coisas que vocês não estão esperando né muito bem aí eu perguntei primeiro para os professores pensa numa situação em que as crianças seriam obrigadas a fazer uma adição então eu devolvo essa pergunta para vocês ou alguém responde no chat ou o Zé Carlos ou a Denise responde qual seria a pergunta que eu deveria fazer para que a resposta fosse 155 mais 780 pode inventar um problema fulano A fulano A tomou a rota de saída à direita 155 fulano B qual a distância que os dois percorreram não é isso? essa é uma ideia agora uma mais plausível Zé qual a distância entre as duas saídas aí quando eu propus para alguém pensar um problema diferente foi uma coisa genial gente mas genial eu contei para eles que essas placas existem no metrô de São Paulo a cada 30 metros ok? isso é verdadeiro então eu pergunto do lado direito que número vai estar escrito? do lado esquerdo que número vai estar escrito? em geral eles erram porque eles estão mais habituados a somar então eles falam 185 do lado de cá mas eles logo se corrigem eles logo se corrigem chegam no 125 no 810 e percebem que há um padrão qual é o padrão? o padrão é que a soma dos números sempre é a mesma porque é a distância entre as duas estações o 155 o lugar das marcações conduz a uma PA de razão 30 decrescente o 780 810 conduz a uma PA de razão 30 crescente tá? é uma menina aí de Santo André ela formulou o seguinte problema ela disse o seguinte eu não sei qual é o número que ela deu e eu não resolvi o problema aqui agora existem tantas placas como essa no meio do caminho genial o que que ela fez? 780 mais 155 dividido por 30 tirou os extremos que ótimo é genial então isso tudo são coisas que você pode obter numa sala de aula gente tá? e é genial e o que é que eu fiz? eu pus eles pra problematizar a realidade e quando eu faço isso na sala de aula eles criam o hábito de problematizar a realidade mesmo que aquilo não seja uma lição de casa mesmo que aquilo não caia na prova então nós estamos desenvolvendo atitudes frente ao conhecimento e a matemática tá? eu tenho mais coisas pra falar pra vocês é eu vou eu vou ser um pouco rápido pra pra juntar né é essa foto aqui à direita que vocês ainda não estão vendo estão vendo alguém careca aí na na não não vai aparecer tem uma foto já tá vendo uma foto ainda não ainda não ô lentidão não não ainda é interlenta não é internet é é apareceu agora é sim apareceu apareceu tá veja se tá agora agora sim esse carequinha aqui do lado tá é o meu orientador professor Joaquim Gimenez também meu co-autor de livro e esse sou eu é uma foto de 25 anos atrás mas o que importava nessa foto era a geometria das bandejas a gente pediu para o garçom fotografar a gente por quê? bom o Zé Carlos que comeu bastante comigo no bandejão da USP né a gente tinha umas bandejas retangulares que elas ficavam uma empurrando a outra na mesa certo? tá e o desenho dessa bandeja de bandejão isso aqui é um bandejão estudantil ele é ele é uma figura que é um hexágono e ele é um hexágono que tem uma geometria especial de encaixe para caber tudo dentro da mesa tá então isso daí a gente coloca como projeto para os alunos fazerem duas coisas primeiro eles teriam que decidir quais são os ângulos adequados para esses hexágonos aqui tá vai ser fácil você perceber que é um ângulo reto e os demais são ângulos de 135 graus né e a outra coisa é associar as medidas da bandeja ao raio da mesa então quando eu estou falando de educação matemática realística é trazer da realidade situações que vão fazer vão permitir fazer sentido mas eu não tenho condições agora de sair Oi? Denise? Desculpe desculpe ah é bom é eu tenho mais coisas para falar isso daqui vem de uma palestra que eu dei no Rio Grande do Norte eu perguntei para eram duas mil professoras o que que era isso? e aí Zé Carlos o que que é isso? Denise o que que é isso? isso você não está vendo? não apareceu? agora sim não mas aí agora eu estraguei eu queria que você me contasse o que é isso? o que que é isso? ah é que eu estraguei é pela lentidão vocês já sabem a resposta mas na verdade eu mostrei o contorno de uma fortaleza e ninguém conseguia dizer o que era todo mundo falava que era um sapo né mas na verdade é o contorno do forte dos três reis magos lá em Natal e todo mundo conhecia esse forte por dentro porque fazia estudo do meio e visitava o forte mas não conseguia saber dizer qual era a forma dele né e na verdade na verdade esse forte ele é um polígono a imagem é um polígono de 15 lados portanto é um 15 agono quase simétrico então essas coisas são coisas para a gente chegar na sala de aula e o aluno saber que sempre ele terá um desafio que vai obrigar ele a pensar e que vai justificar o que o professor vai fazer em seguida seja ensinar uma técnica método uma teoria e assim por diante eu estou vendo que está bem lento aqui e ou seja o que eu estou mostrando olha eu vou eu vou mudar o esquema tá o Zé eu vou eu vou mostrar assim parcial tá vocês conseguem enxergar muito bem isso aqui é uma atividade também muito rica muito interessante eu tenho do lado esquerdo uma fotografia de cubos em formato de melancia ou melancia em formato de cubo o que que a gente faz com os alunos primeiro a gente discute qual é o sentido de ter uma melancia em formato de cubo aí a gente discute um pouco de literatura em alguns casos a gente pede para eles lerem o reformador da natureza do Monteiro Lobato Monteiro Lobato mas aí a gente pede para eles explicarem porque que os japoneses investiram em tecnologia para desenvolver melancias em formato cúbico aí a gente vai discutir o tamanho do Japão a densidade demográfica a metragem das habitações japonesas a gente pesquisa isso chega à conclusão que no Japão espaço é uma coisa importante e nem todo mundo tem grande espaço os apartamentos médios tem 40 metros quadrados então eles não podem ter utensílios domésticos muito grandes então por exemplo no Japão os prédios não tem máquina de lavar tem máquina de lavar pública fica no térreo do prédio para que todos usem cooperativamente porque se eu colocar uma máquina de lavar dentro do apartamento não vai sobrar espaço as geladeiras são pequenas eles gostam muito de frutas mas imagina uma geladeira com a melancia que a gente compra na feira não cabe tá então eles desenvolveram melancias em formato cúbico que tem muitas vantagens uma delas e você vai discutir com eles é a questão da aglomeração aí você vai discutir as propriedades geométricas do paralelipípedo ou do bloco retangular que é a estrutura dos containers que podem você pode colocar milhares de containers em cima de um navio aproveitando todos os espaços porque os containers tá eles têm as suas faces em ângulo reto mas o outro motivo é que fica também mais confortável para fatiar e para embalar pronto já que dá para embalar aqui eu tenho uma planificação de cubo e agora a gente vai discutir planificações de cubo já estão vendo as planificações de cubo aí já? já já um monte de planificações e agora é um exercício mental fazer geometria mental aqui eu tenho todas as configurações possíveis de seis quadrados lado a lado essas figuras cada uma delas isoladamente se chamam examinós aí o desafio isso leva meia aula é eles dizerem quais dessas configurações podem ser planificações de cubo ou seja um cubo aberto tá dá para perceber que o 35 é dá ou não dá dá ou não dá dá o 34 também é na mente que você está dobrando e montando dá ou não dá o 28 também o 27 o 26 o 25 esses são os fáceis a questão é você me dizer se o 31 é o 31 pode ser uma planificação de cubo não pode você não tem como dobrar ele e formar um cubo você vai ter que usar uma tesoura esses todos que eu estou falando aqui você apenas dobra e monta então isso envolve uma visualização uma transformação na mente né pode ser esquisito para vocês mas por exemplo esse 8 é uma planificação de cubo e esse 20 também é mas vocês vão ter mais dificuldades de pensar e imaginar ele dobrando se tornando uma planificação de cubo vou falar da história nós estamos trabalhando de um tema que é geometria tridimensional relacionada com geometria bidimensional a partir de um problema prático foi a questão da embalagem das melancias quadradas que na verdade são cúbicas e assim por diante e isso tudo está na linha do que eu estou chamando de resgatar a significatividade da matemática tá eu tenho mais e mais e mais coisas né por exemplo não sei se apareceu aí uma imagem eu vou vou fazer aparecer de novo vocês estão vendo uma imagem estão vendo a imagem essa é uma imagem que eu gosto muito né ela é uma vocês não sabem eu fiz uma doutorada na Espanha sabe e essa foto aí essa daqui é uma assembleia é uma manifestação de professores na Espanha naquelas praças fechadas tá e a pergunta é se a gente é quantas quantos professores tem ali e aí a gente joga eles para desenvolver estratégias de contagem baseado na estimativa então eu já eu já fiz isso em várias salas de aula né e tem alunos que decompõem quadradinhos como eu fiz aqui é mais ou menos como supostamente a polícia militar faz tá é embora ela não faça com muita honestidade né é incrível né manifestação a favor o número é alto manifestação o número é baixo sim é incrível o jornal fala tanto a polícia fala o outro tá mas aí os alunos é fizeram essa decomposição imaginaram quantas pessoas podiam ficar embaixo de cada cada guarda-chuva fizeram a estimativa e aí tava a ideia de discutir densidade tá aqui tem uma outra imagem que eu gosto muito também na linha do 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 trabalhar a matemática realística né que é esse esse gráfico tá eu tenho um gráfico aí tem um gráfico vermelho um gráfico azul o o gráfico ele indica consumo de energia elétrica num dia normal consumo de energia elétrica num dia que o Brasil joga na Copa do Mundo o gráfico é real ele ele abarca a região sul, sudeste, centro-oeste então é muito megawatt aí ele tá mais ou menos resolvido né mas quando eu dou a tarefa para os alunos eu não digo o que cada gráfico significa mas eu peço para eles explicarem o porquê desse comportamento tá e isso antecede a análise de gráficos num curso formal da reta da parábola etc e tal mas coloca eles numa perspectiva de de se apropriar de vários significados que é a ideia de função mais ou menos constante função crescente função decrescente ponto de máximo local ponto de mínimo local ponto de máximo total e assim por diante mudança de ponto de inflexão né e aí o que é importante é que a gente não consegue explicar esse gráfico se a gente não tem reflexão sobre a cultura os atos dos brasileiros então por exemplo o consumo de energia elétrica num dia normal ele é baixo porque as pessoas estão dormindo ainda assim ele tem consumo de energia cerca de 20 mil megawatts entre meia noite e 5 horas da manhã né e isso por causa aí tudo isso que eu tô falando pra vocês a gente arranca dos alunos põe isso pra falar né é isso ocorre por causa por causa da iluminação pública das ruas porque hospitais funcionam porque delegacias funcionam porque algumas fábricas funcionam aí vai crescendo o consumo de energia porque as pessoas estão como é que se diz acordando e aí tem um pico esse pico tá por volta das 7 horas da manhã e aí a gente pede pra eles tentarem explicar esse pico e uma grande maioria consegue explicar esse pico local que é quando a maioria das pessoas tá tomando banho e o chuveiro gasta muita energia aí vai subindo 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 até por volta das 11 horas aí dá uma decrescida por que a gente discute com eles aí eles explicam que grande parte das empresas liberam os funcionários pra ir almoçar mas não é uma caída abrupta aí vai subindo 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 chega por volta das 7 horas da manhã que eu tenho da noite que eu tenho um alto consumo por que? porque as empresas estão funcionando as casas estão funcionando as televisões estão ligadas as pessoas estão tomando banho em casa estão usando forninho geladeira fazendo comida e a iluminação pública tá toda e etc e tal aí vai decaindo 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 até a meia noite veja que tem um pico local aqui por volta das 9 horas mais ou menos supõe que as pessoas estão tomando banho aí e no dia do jogo? no dia do jogo até as 3 da tarde é mais ou menos comum só que tem um alto consumo um consumo maior de madrugada e começa a decair a partir das 3 da tarde a gente pede pra eles explicarem porque caiu então na verdade a gente usa a terminologia crescente decrescente constante ponto de massa ponto de mínimo né e eles conseguem explicar que boa parte das empresas liberam os seus funcionários pra assistir o jogo mas ainda assim tem consumo eles vão assistir em bares em casa etc e tal e essa queda maior aqui é o término do primeiro tempo depois dá um salto supõe-se que as pessoas abrem forninho abrem a geladeira pra pegar cerveja faz pipoca vai tomar banho tá depois a vida volta ao normal tá agora a grande explicação do ponto de vista do trabalhador tá é porque tem esse consumo alto de madrugada a explicação plausível se você deixar os alunos explicarem seu próprio pensamento pesquisar eu tive alunos que calcularam a área entre essa faixa da curva azul e a curva vermelha e compararam com a área dessa faixa da curva vermelha e a curva azul nesse horário chegaram à conclusão que ela era mais ou menos a mesma a explicação aqui é antecipar a produção então provavelmente houve acordos e os operários antecipar a produção acelerar a produção de madrugada pra poder ter livre isso é significatividade isso é matemática realística isso é criar uma situação que envolve os alunos pra depois eles aprenderem matemáticas formais logo em seguida e assim por diante tá bom eu tenho muito mais coisas pra falar tá bigode eu vou dar a palavra pra Denise pilotar organizar o final do que nós temos vou falar então nós estamos aí chegando em 18h45 se você tiver alguma alguma situação que você queira ainda completar até eu não sei até o seu teto né eu não tenho nós estamos no seu teto porque realmente a gente tem essa flexibilidade então você aí você verifica o que é prioritário o que você gostaria de colocar eu vou selecionar Denise algumas coisas que eu ainda acho interessante pra vender meu peixe aqui e vender o peixe veja eu estou falando de significatividade estou falando de envolver os alunos em atividade de investigação de se interessar pelas relações matemáticas na vida e no cotidiano são essas as mensagens que eu estou trazendo se eu tiver tempo num outro momento em parceria com o sindicato aí precisaria de mais horas e fazer sem pressa eu escolheria eu reduziria e faria alguma coisa mas eu vou escolher alguma coisa então eu vou mostrar mais uns 5, 6 slides que eu ainda acho relevantes mostrar pra vocês tá vamos ver se está aparecendo ó aqui veja muitos professores me perguntam assim como é que nós podemos usar a matemática pra desenvolver o espírito crítico bem eu acho a matemática absolutamente fantástica para desenvolver o espírito crítico principalmente nesse momento terrível que a gente tá vivendo em que uma palavra entrou na moda que palavra é essa que entrou na moda Denise que palavra que entrou na moda na vida política tal há dois anos atrás a gente não usava essa palavra há dois anos olha eu tenho que te confessar que assim se tem alguma coisa aí na tela pra mim tá muito pequeno por conta do celular ah tá bom não mas é uma pergunta geral que eu gostaria que eu gostaria quem tá assistindo que palavra é essa que entrou na nossa vida eu vou dar uma dica começa com fake e termina com news ah certo fake news é ótimo então nesse nessa época de fake news de você mentir descaradamente de você desinformar de você enganar as pessoas e às vezes usando a ciência pra enganar então a estatística ela é muito importante um curso de estatística crítico é muito importante eu tenho aqui algumas situações pra chamar a atenção de vocês né que é a seguinte eu vou brincar aqui com vocês saiu uma notícia no jornal sabe-se que numa certa cidade 30% de todos os acidentes de trânsito são causados por motoristas embriagados isso significa que 70% são causados pelos motoristas sóbrios eu poderia concluir que os motoristas sóbrios são mais perigosos isso é um mau uso da estatística não é verdade um desserviço pra cidadania né certamente tem muita gente usando pseudociência pra tentar convencer pessoas então os professores de matemática tem uma responsabilidade muito grande e ficar cada vez mais esperto por exemplo eu tenho aqui dois gráficos onde as vendas cresceram no gráfico da direita do grupo A ou no gráfico da esquerda do grupo B aparentemente é no grupo B mas é falso e por que é falso? porque a escala do grupo B é distinta da escala do grupo A se eu olhar a tabela que está à direita dá pra gente perceber que o grupo A é onde as vendas cresceram mas na hora de representar eu escolho uma escala gráfica pra vender um peixe falso então isso é muito comum em estatística tá é é aqui eu vou mostrar mais uma coisa curiosa pra vocês bem curiosa pra mostrar assim o professor curioso presta bem atenção no que eu vou falar o professor curioso ele é muito importante pro aluno olha um dia eu entrevistei uma criança que ia entrar numa escola na escola que eu dou aula uma criança de 11 anos e a criança tava mal de matemática aí eu falava pra ela assim você tá mal de matemática? puxa você gosta de matemática? ela fala aí ela fazia assim aí eu não sei aí eu comecei a brincar com ela pra arrancar alguma matemática que ela era capaz de fazer aí quando ela conseguia eu arrancava esse retorno aí eu puxava a conversa de novo e aí por que você tá indo mal de matemática? aí ela e ela falou assim sabe que é o meu professor falou pra mim não gosta de matemática olha que mensagem que se passou a gente passa mensagem o tempo todo num modo de olhar no tom de voz etc e tal esse professor não era um professor de matemática necessariamente né ele era um substituto e a primeira coisa que ele fala pras crianças é que ele não gosta de matemática então ele já vai passando uma visão negativa então é papel do professor veja eu sempre falo isso nas minhas palestras para os professores tá você é modelo para os seus alunos se o seu olho não brilha o olho deles dificilmente vai brilhar se você não tem entusiasmo você não é uma máquina de ensinar matemática você tem que ensinar matemática com algum tipo de emoção porque isso é uma informação que você passa pra eles então quando a gente quer motivar os alunos envolvê-los eu quero que os alunos vão pra aula de matemática vibrando oba hoje tem aula de matemática hoje é o dia que eu vou pensar que eu vou raciocinar hoje é o dia que eu tenho desafio hoje é o dia que o professor vai discutir o meu pensamento hoje é o dia que ele vai organizar minhas ideias tá não é muito o que eu tô pedindo aí eu pego umas coisas então o professor tem que ser curioso pra capturar olha o que eu tô mostrando pra vocês todas essas coisas que eu tô mostrando pra vocês elas não estão em livro eu fui eu tenho a curiosidade eu fui pegando coisas fui transformando em atividade didática por exemplo eu vi na internet uma coisa super curiosa que é o maior sapato do mundo tá aqui a foto olha olha isso aqui é uma pessoa então dá pra você ter uma ideia do tamanho desse sapato ele tá no Guinness Book e ele é uma espécie de instalação de um centro desportivo das Filipinas e ele é de cor é o maior calçado do mundo ele mede 5,29 de comprimento e 2,37 de largura então a primeira pergunta que eu proponho pras crianças é o adolescente qual deve ser o número desse sapato é óbvio que ele vai usar alguma coisa que ele é o sapato dele né mas ele não sabe muita coisa ele vai saber coisas que eu vou ensinar depois tá e o que é que eu vou ensinar depois qual é a relação entre o comprimento do sapato e a medida do sapato é uma fórmula algébrica eu uso isso no ano né estima a altura do gigante que usaria esse sapato explica a solução que outras coisas a gente poderia colocar olha só existe uma fórmula que relaciona o número do sapato com o tamanho do pé pouca gente sabe dessa fórmula a fórmula é f de x que é o seria o número do sapato 5x mais 28 vezes por 4 o x é o comprimento do pé eu posso ensinar a posição do primeiro grau a partir da fórmula do sapato e pedir para os alunos fazerem medições dos seus pés e usar a fórmula para ver se isso daí está satisfeito né e aí usar isso com os dados que está no enunciado e dizer qual seria o número desse sapato é função a outra questão de natureza científica é se é possível uma pessoa calçar esse sapato isso quer dizer se esse gigante existe ele poderia existir aí é uma discussão da ciência né ele não poderia existir não tem uma estrutura óssea para sustentar um corpo tão grande e aí tem estudos científicos que mostram porque que as árvores elas tem um tamanho absolutamente limitado né então as árvores maiores do mundo que tem sei lá 150 metros de altura elas são as sequoias que ficam lá na América do Norte tá acima disso não é possível a árvore simplesmente quebraria então a natureza cuidou disso né e a outra coisa é porque que as pirâmides tem aquele formato triangular porque que não seria possível uma pirâmide egípcia com aquela altura ser cúbica isso tem a ver com física tem a ver também com formas e assim por diante bem tudo isso que eu estou falando para vocês tem a ver com pôr os alunos para pensar raciocinar fazer hipóteses explicar e assim por diante eu tenho mais coisas para falar mas eu vou só falar dessa daqui isso daqui é uma atividade que eu gosto muito tá espero que você veja ela aqui vamos ver eu vou só descrever como é que eu trabalho ela estão vendo ela ainda não eu estou olhando aqui na tela direita sim vocês estão vendo só dois aviões não não então eu vou eu vou reduzir mas sim é tá bom na verdade isso aqui tem uma animação tá então aqui eu tenho a imagem de um avião chegando o avião as pessoas saindo do avião ele né e depois ele saindo aí depois entrando então o enunciado é assim considera um avião comercial que transporta passageiros suas bagagens e cargas suas bagagens e cargas após aterrissar é preciso descarregar os passageiros as bagagens e a carga abastecer de combustível e alimentação limpar a cabine do avião e para carregá-lo para carregá-lo com novos passageiros e cargas antes de nova decolagem o trabalho de preparar o avião entre a aterrissagem e a decolagem requer a finalização de sete tarefas a pergunta é calcule o tempo entre a aterrissagem e a decolagem em primeiro lugar eu tenho aqui uns números esses números eu não deveria dar eu deixo em branco para os alunos preencherem eles tem que estimar quanto tempo leva para colocar a escada e abrir as portas quanto tempo leva para descarregar os passageiros quanto tempo leva para descarregar a carga quanto tempo leva para limpar a cabine abastecer de combustível abastecer de comida carregar novas cargas etc depois deles discutirem quanto tempo é é claro que cada grupo vai dar uma fazer uma proposta eles vão discutir vão chegar no valor médio esses dados aí são mais ou menos reais tá mais ou menos reais é o tempo leva um minuto para colocar a escada e abrir a porta um ou dois minutos é oito minutos leva mais do que oito minutos para descarregar os passageiros outros tantos para descarregar a carga a pergunta é quanto tempo leva o avião decolou ou melhor aterrissou decolou os alunos que não raciocínio ou seja que resolvem mecanicamente atividades eles vão somar todos esses números os alunos que raciociniam que gostam de debater as ideias eles já vão pensar que existem determinadas tarefas que podem ser feitas simultaneamente então a próxima pergunta é que tipos de atividades podem ser feitas simultaneamente tá e aí vai sair um modelo né vou mostrar a próxima já com solução dos alunos é a atividade A que é tem a atividade zero que é descarregar aqui é descarregar os passageiros e aqui é descarregar a carga olha descarregar passageiro e carga pode ser simultâneo porque não é a mesma porta o que não pode ser simultâneo é carregar de passageiro porque o primeiro precisa esvaziar o avião então os alunos tem que pensar o que são atividades que podem ser concomitantes e atividades que não são concomitantes sai um modelo desse e eles vão concluir que no mínimo seria 28 minutos entre a aterrissagem e a decolagem isso leva uma aula inteira porque o que vale aí é o debate é os alunos levantando suas hipóteses é a cultura que os alunos tem sobre essa situação um aluno que nunca viu um avião um aluno que não sabe que é aeroporto obviamente ele vai ter dificuldade mas é a escola que vai socializar isso porque essa experiência que ele não teve ele vai ter na escola na interlocução com os colegas dele o gráfico que eu tenho aqui embaixo é um gráfico real de uma companhia de aviação então veja que o modelo real ele não é muito diferente do modelo feito pelos alunos e nós listamos seis ou sete tarefas sete tarefas e no modelo real são dezesseis tarefas isso daqui eu peguei de uma tese de mestrado do Instituto Tecnológico de Aeronáutica tá então eu estou colocando os alunos para resolver problemas reais do mundo real então o que eu estou o tempo todo aqui chamando a atenção de vocês é o foco nas atividades significativas as atividades do mundo real e assim por diante uma das últimas coisas que eu quero falar aqui para encerrar é a importância da história da matemática para prover de significatividade o ensino aqui eu tenho um desenho explicando opa vocês não estão vendo na tela então eu vou pôr de luz estão vendo a tela agora estão sim está vendo um desenho sim Tales de Mileto aqui um busto do Tales de Mileto aqui um desenho ilustrado que era de um livro meu que eu publiquei há 25 anos atrás e a ideia é a seguinte o Tales é conhecido pelo Teorema de Tales mas ele ele era mais engenhoso ele fez coisas muito interessantes e uma das coisas que ele desenvolveu era um método para determinar a distância de um navio à praia isso era muito importante por causa das guerras né porque você tinha que usar uma catapulta para afundar o navio jogar uma bola de fogo jogar uma pedra para afundar o navio você precisaria saber a distância do navio à praia para determinar a inclinação tá é engraçado que eu não estou vendo a a atividade aqui tá ok e o procedimento que o Tales desenvolveu é ele bota o o soldado aqui olhando perpendicularmente em direção ao navio aí ele fica uma estaca no ponto B aí ele anda um certo número de passos quantos passos ele quiser até um determinado ponto ele fica uma nova estaca no ponto C aí sem mudar de direção ele vai contando os passos até o ponto D de tal modo que BC igual a CD e isso ele faz contando passos quando ele chega em D ele fica uma nova estaca gira 90 graus que é uma coisa fácil de fazer e vai andando 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 e olhando pra trás quando ele o ponto C e o navio estiverem alinhados ele sabe que a distância do navio a praia que é a B é igual essa última distância percorrida de C isso é história isso é história mas aqui está a pré-história do caso de congruência lado ângulo lado por que lado ângulo lado ele andou aqui e caminhou a mesma quantidade aqui então BC igual a CD esses ângulos aqui esse ângulo com vértice C são iguais porque eles são opostos pelo vértice então DE é igual a BA pelo caso lado ângulo lado então eu posso prescrever o caso de congruência ou dar um sentido pra ele apresentando como é que ele surgiu na cabeça do táxi então isso é apenas um exemplo ínfimo de como que a gente pode usar a história da matemática pra prover significatividade aquilo que a gente quer ensinar para os nossos alunos eu devo ter mais algum outro exemplo mas eu acho que eu vou meio que encerrando aqui né a outra coisa que fica pra uma outra palestra é como usar a arte tá para prover de significatividade o ensino na matemática tá então o que você tem aí não sei se vocês estão vendo na tela acho que não são várias imagens de natureza artística né obras de clássicos né do Escher artistas contemporâneos tal esse desenho aqui por exemplo a direita essa coisa que parece uma bola de futebol foi feita pelo Lanarda Beach eu uso essa imagem aí pra trabalhar geometria tridimensional eu não tô vendo na tela né estamos vendo nós estamos vendo na tela bigode ótimo isso daqui fica um capítulo pra uma outra hora eu não vou poder fazer agora outra coisa seria a tecnologia tecnologia em tempos de ensino remoto né vocês estão vendo alguma coisa tecnologia aí na tela uma bicicleta sim tudo isso é tecnologia é régua e compasso é tecnologia régua de cálculo é tecnologia máquina mecânica de cálculo é tecnologia robô é tecnologia bicicleta é tecnologia né então a gente tem que minha proposta é a gente ampliar no sentido de tecnologia tecnologia o que que é é alguma coisa que o homem desenvolve pra melhorar a vida dele né usando ciência conhecimento ele importa experimento tal tudo isso daqui pode caber dentro da sala de aula né e no ensino remoto ganhou dimensão a tecnologia digital mas eu chamaria atenção de que há outras tecnologias saber explicar porque funciona as marchas de uma bicicleta é super importante para o ponto de vista da matemática pra discutir proporções e da física né é aqui alguns exemplos eu tô terminando já aqui alguns exemplos né de é uma lata de calcular que eu inventei que a gente usa pra fazer operações e podia ensinar pra usar fazer logaritmos aqui é uma roda metro bom isso aqui já é muita coisa e baseado num provérbio chinês muito interessante de autor que a gente não sabe alguns dizem que é do Confúcio mas não sei se é do Confúcio tá vendo o provérbio chinês aí tá ou não Denise tá sim estamos estamos vendo tá onde é que tá onde é que tá tava na anterior aí é assim se eu ouço eu esqueço se eu olho eu recordo se eu faço eu compreendo é um provérbio chinês muito interessante pra gente entender a importância de ter atividade que os alunos fazem matemática com a mão e com a mente você nunca faz matemática só com a mão você só faz matemática com a mente mas quando a mão tá ajudando isso é muito melhor tá pra finalizar ó tô mostrando uma coisa aqui chamada barra de progresso já viu apareceu barra de progresso sim sim só uma coisa simples toda criançada já viu isso daí na internet quando tô carregando uma música uma imagem e tal olha quanta matemática tem uma barra de progresso se a gente tivesse a sacação e soubesse explorar seria muito interessante bom qual é o recado que eu dou com a barra de progresso gente as possibilidades elas estão aí tá mas a gente tem que ter a curiosidade e a disposição de querer fazer esse uso para prover significatividade o ensino da matemática simples assim tá não tem muita parafernália a outra coisa que eu poderia mostrar pra vocês é o quanto que os alunos são capazes de produzir coisas sofisticadas aqui eu tô mostrando pedaços de cadernos de alunos né mostrando as suas produções são produções altamente sofisticadas ricas né e eles se envolvendo e fazendo eu como fiz uma pesquisa sobre o uso de caderno né essa última aqui que é o caderno da Joana ela tinha 13 anos na época é um método que ela inventou sozinha pra resolver uma equação do segundo grau raciocinando não decorando uma forma que ela chamou de método cascata né mas é baseado no mesmo modelo que os árabes utilizaram né então o recado é esse eu acho que eu já falei demais tá eu vou finalizar dando um recado né qual seria o recado né tudo isso que eu falei pra vocês faz parte de uma teoria que eu tô desenvolvendo que eu chamo de ambiente de inspiração lacatosiana em homenagem a um filósofo da matemática né e eu vou ler pra vocês o processo de fazer matemática aqui descrito tem alto potencial de sucesso se controlados alguns parâmetros do processo de ensino aprendizagem por exemplo o papel do professor o professor é um escutador ele socializa as produções dos alunos problematiza ajuda inquirindo mais que respondendo é tô vendo que tem uns erros aí de digitação eu vou corrigindo já problematiza então o professor é um escutador socializa a produção dos alunos problematiza ajuda inquirindo mais que respondendo ou corrigindo ele é curioso interessado estudioso de tudo que se relaciona com a educação matemática seja na psicologia cognitiva na história da matemática na didática na cultura etc o aluno como sujeito cria vínculo significatividade tem legitimidade prazer orgulho sentido de grupo solidariedade cooperação você pode me dizer que o seu aluno não é isso mas eu estou te dizendo que o seu aluno pode ser isso vai depender que papel você quer ter como professor o ambiente de inspiração na catosiana na perspectiva da educação matemática realística que estou falando ele se propõe a ser uma usina de ideias um ambiente de problematização em que os problemas são o eixo do ensino em que se legitima as descobertas os processos de argumentação em que as verdades são provisórias em que a discussão sobre as regras as verdades matemáticas ela é pública a gente usa muito a escrita como proposta de registro criar uma memória de que isso porque isso tem um alto valor metacognitivo é um pensar sobre o próprio pensamento eu não tenho que dar recado para ninguém não mas é mais ou menos isso o que eu faço eu já fui autor de livro didático não tenho mais livro didático no mercado por causa do modelo das novas editoras mas aqui eu deixo o meu e-mail caso alguém queira interagir comigo aprofundar alguma das questões que eu coloquei eu tinha muitas coisas aqui para mostrar para vocês na verdade eu abri três arquivos de de powerpoint um era matemática nos transportes mas aí eu desisti porque na verdade é um curso de duas horas presencial que eu dei não caberia o outro seria sobre matemática recreativa mas eu segui essa linha aqui da educação matemática realística que eu acho que está de bom tamanho pelo menos para mandar meus recados então é isso meus queridos e minhas queridas professores educadores da região do ABC estarei sempre com vocês se vocês quiserem solidário nas suas lutas e entenda uma forma de luta é fazer uma educação de qualidade na escola pública isto é uma forma de novo eu faço a minha parte convido todos a fazer a sua parte eu sei que vocês estão fazendo mas muitos de vocês não tem recursos o sindicato está abrindo essa porta para vocês eu não tenho nenhum vínculo com o sindicato eu tenho alguns amigos o Zé Carlos é meu amigo o Júlio Cugo é meu amigo mas assim eu estou fazendo essa troca porque eu acho que o trabalho do sindicato é também um trabalho de discutir a formação do professor com os professores e não para os professores pelos professores entendeu então eu agradeço um bocado ninguém fez pergunta não estou vendo muita interação mas pelo e-mail vocês podem ficar super à vontade de me escrever eu tenho uma página viu gente vou até compartilhar isso eu tenho uma página no Facebook sobre matemática recreativa então para quem estiver interessado é só lá e querer entrar e eu vou te pôr para dentro tá eu vou ver se eu consigo compartilhar a página então é uma forma também de interagir comigo mas há outras formas vamos ver compartilhar deixa eu ver compartilhar em dia do cloro opa estou vendo que eu não ah sim ó essa página chamada matemática recreativa do Facebook estão vendo aí sim eu estou nesse exato momento com quase 12 mil membros né e a gente além de dar informação a gente coloca aí coisas que são possibilidades incríveis para trabalhar na sala de aula como por exemplo no dia 4 de agosto eu postei essa daqui sobre o fato de que 4 de agosto é o 12 centésimo décimo sexto dia do ano mas o número 16 tem uma propriedade muito especial que ele é o único cubo perfeito pode ser decomposto em cubos perfeitos isso aí a gente pode fazer com modelos na sala de aula aqui no dia do pi o pi tem vários dias um é o dia 14 de março porque nos Estados Unidos a data ela é se escreve primeiro dia depois do mês então é primeiro mês depois do dia então é 3,14 né mas o dia 22 de julho também é um dia do pi é o dia do pi do arquimedes porque o arquimedes ele a primeira aproximação de pi é 22 sétimos 22 mil para o 7 uma boa aproximação do pi aí eu conto um pouco de história do pi etc e tal aí eu tenho vídeos interessantes aqui a propaganda da nossa live aqui um problema fantástico que eu desafiei vários colegas tive muita interação 68 comentários 3.600 professores se interessaram por essa atividade ótima para trabalhar na sala de aula tá aí vídeos que são interessantes para mostrar consolidar algumas ideias tal tá e problemas e desafios e coisas da cultura então aqui é um origami kirigami tá vocês tem muito a aprender aqui né aqui eu mostro o recorte de um repolho roxo pra gente debater e levar pra sala de aula a geometria disso né então eu desafiei perguntei se você conhece algum padrão o que que você vê uma mandala é um fractal uma espiral de fibonacci também esse daqui gerou muitos comentários três mil e duzentos interações né então sempre tem coisas interessantes sempre de natureza matemática com a o objetivo de alimentar o professor pra coisas que podem tornar suas aulas mais interessantes mas presta atenção pra finalizar eu não quero só fazer coisas interessantes eu quero uma escola crítica ok eu uso matemática pra tornar os indivíduos mais críticos tá e isso é uma forma de usar matemática a serviço da cidadania então vocês brinquem aí podem entrar lá ó alguém fazendo escultura com poliedros cortando uma cenoura então veja bem esse esse site aí essa página da internet ela não é uma página de curiosidades não porque eu discuto didaticamente tudo que eu apresento aí tá mas ela é livre pra vocês entrarem e aí vocês podem entrar em contato comigo e querer aprofundar alguns dos temas ou que eu falei aqui nessa palestra ou que vocês queiram interessar às vezes é um problema didático eu tô super aberto eu sou um pesquisador eu posso debater os problemas didáticos com vocês né e por aí vai gente tá de bom tamanho hoje né bora tomar cerveja agora bora lá é bigode muito agradecida gratidão mesmo por você ter aceito o nosso convite e nós vamos abusar sim e vamos fazer muitos outros convites eu acho que é nesse nessa nessa live de hoje talvez a gente não tenha tido uma interação tal mas a gente pode pensar em como fazer isso para as próximas e já ir dando uns insights para os professores antes da live acontecer né então a partir de agora a gente vai também se apropriando daquilo que você nos transmitiu para poder pensar em novas possibilidades e eu sei eu estou vendo que você tem muitas outras possibilidades que muito nos agradarão bom eu sou um educador velho então eu tenho muita coisa tá só para finalizar avisa a Vânia que escreveu aí que o meu nome não é José Antônio Antônio José isso professor Antônio José eu estou super à disposição do sindicato tá e dos educadores da da região tá bom tá ótimo então nós agradecemos demais muito obrigado pelo carinho tá bom e gente é não não piscou o olho use máscara tá não aglomere porque não é uma mera gripezinha tá claro tá certo então aqui nós nos despedimos né do professor Antônio José Bigode como prefere ser chamado agradecemos muito ao professor José Carlos nosso diretor hoje vice-presidente do sindicato que nos apresentou ao professor José ao professor Antônio José e vamos nos despedindo aí dos nossos professores também dos nossos diretores que também nos agradeceram com a sua presença e vamos dizendo que é um até logo daqui a algum tempo a gente está aí com novas programações para trazer a formação para os professores da região do ABC tá bom muito obrigada Bigode até logo muito obrigada a todos todas e todos e vamos continuar com os protocolos né a pandemia está aí as novas cepas então vamos tomar cuidado vamos nos nos prevenir para que estejamos com muitas outras possibilidades de nos rever um beijo a todos um beijo professor Bigode muito obrigada tchau tchau uhul uuuu